Música Quem utiliza o transporte público diariamente, sabe muito bem dos percalços que encontram dentro dele. É quebrado, os ônibus parece assim, quando eles vão, principalmente nessas estradas também, ainda tem o problema da rua, né? Parece que eles vão quebrar mesmo e ficam fazendo barulho por causa que é praticamente uma sucata, né? Muitos ônibus é assim, ferrujado, cadeira quebrada, tem muitos, muitos ônibus é assim mesmo. Nos dias 16 e 17 do mês passado, o Departamento Estadual de Trânsito retirou de circulação 36 ônibus de 5 empresas, que operam no transporte coletivo durante uma operação na capital. Os carros apresentaram irregularidades, entre licenciamentos atrasados, pneus carecas e vitros trincados. Eles se juntaram a outros 8 que estão no parqueamento na sede do órgão. Por conta da retirada dos veículos e da crise no transporte, a Defensoria Pública do Estado anunciou que vai realizar inspeção para fiscalizar o estado precário da frota. De acordo com o defensor, dois pontos importantes foram vistos para as providências serem tomadas. Quem sofre é a população e a população não pode ficar à mercê desses transtornos, que ela não tem culpa. E isso não exclui, obviamente, na segunda parte, a necessidade de análise extrajudicial disso em audiências públicas que vão ser realizadas a partir do ano que vem, além de inspeção, obviamente, das frotas que acompanham o sistema. Mas isso, obviamente, não tem data para poder ser realizado, até por conta do fator mais importante, que é a constatação do estado presente da condição das frotas. E os problemas, em vez de ser solucionados, são esquecidos, o que preocupa ainda mais a segurança dos usuários. Ontem, por exemplo, o dia de chuva, chovia mais dentro do ônibus do que fora. E muita tripidação, ônibus quebrado, demora no ônibus para a gente pegar. Esses são os maiores problemas que a gente tem encontrado. Fica ruim, sim. É uma questão que a gente não tem segurança nenhuma, né? Nem os motoristas, nem cobrador, nem muito menos nós passageiros. Precisa de uma fiscalização mais rígida? Com certeza, precisa sim. A gente fica lá à mercê de como ser levado. Parece que é um monte de gado levado dentro do ônibus. É muito ruim desse jeito. A defessoria explica também que vai verificar se os ônibus apreendidos pelo DETRAN foram substituídos por outros regulares para não afetar a população. No início, já do governo interino Davi Almeida, foi anunciado, juntamente com o município, a existência de uma interação entre tanto o governo estadual e o municipal, para que fosse tomada medidas em conjunto para análise do sistema. Até o presente momento isso não aconteceu. E a situação só tende a piorar. Em nota, o Sinetran ressalta que os ônibus recebem manutenção periódica e que, após o recolhimento, os motoristas são orientados a formalizar qualquer defeito. Além disso, informa que a frota não está prejudicada e está à disposição da Defessoria Pública para colaborar na inspeção dos coletivos. Já a SMTU disse que monitora o cumprimento da frota em operação na cidade via GPS e que, nos últimos dias, não foi constatado redução dos ônibus devido às recentes apreensões dos veículos. O Detran também não se pronunciou, porque aguarda o retorno das empresas notificadas para que as irregularidades sejam sanadas junto ao órgão de fiscalização de trânsito do Estado. Legenda Adriana Zanotto